Programa Road Rock é um stage de edição número 12 E hoje eu trouxe pra vocês o Paul Stanley Tribute Brasil Que rolou no Madness Rock Bar na região de Interlagos no dia 3 de agosto Foi um show bem legal Teve as músicas do Paul Stanley e um monte de clássicos do Kiss Tanto que eu tive uma grande dificuldade de escolher o que eu ia trazer aqui pra vocês Porque foram duas horas e meia de show Então com vocês o Paul Stanley Tribute Brasil Corta! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Valeu, muito obrigado, até a próxima, valeu! Valeu, muito obrigado! Amém! 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 Valeu galera, até a próxima Boa noite, valeu